Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, que foram lançados exatamente há um ano atrás, né? Praticamente um ano atrás. No dia 18 de setembro foi quando eu abri a caixa do aparelho, mas foi no comecinho deste mês, né? Só que no ano passado foi lançada a última versão que está disponível ainda para compra. Então, neste ano podemos ver realmente que não chegou ao mercado uma nova versão, né? Foi confirmado, já várias vezes havia sido confirmado, mas é chato chegar ali naquela época que seria a época de ter um Note novo em mãos e não ter o aparelho em mãos, né? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre as alternativas, sobre o aparelho hoje, se vale a pena ou se não vale a pena e o que fazer para esperar, talvez, né? Sair ou não, não tem nada confirmado, um Note no ano que vem. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o que eu venho dizendo já há algum tempo, né? Eu acho que o grande lance da linha Note é ter a caneta dentro do aparelho ali, à sua disposição, não precisar ter nenhuma capinha especial, ter ali sempre a possibilidade de utilizar quando realmente ela for necessária, ela está lá dentro. Muitas vezes eu passava um tempo sem utilizar, mas eu sabia que caso eu precisasse, ela estava ali guardadinha na hora que eu bem entendesse ali que fosse importante, ela estava ali na mão para ser utilizada. Então, realmente, outro ponto, né? Até estou dando uma passeada pelo site, né? Uma época meio nostálgica, né? Depois desse um ano e que vamos passar mais um ano aí sem ver a linha Note um aparelho novo, né? Então, realmente, outro aspecto bem interessante é a tela, a largura da tela, aquela tela mais quadrada ali, sempre me agradou bastante, principalmente para usar caneta, eu sempre achei bem interessante. O conjunto de câmeras também foi bem legal, né? Desta última versão. Claro que ela acaba perdendo para o S21 Ultra, que tem um zoom ótico maior e tem uma câmera macro também excelente, tá? Mas, de qualquer forma, essa largura de tela, principalmente do Note 20 Ultra, eu achei, assim, sensacional. O Note 20 não me atraiu muito, eu achei ele com um jeitão mais básico, mas também eu acho uma maravilhosa porta de entrada para a linha Note, né? Para quem quer gastar um pouquinho menos, eu acho excelente, mas é indiscutível, né? Realmente, o Note 20 Ultra, eu acho que foi o Note mais bem construído, acabado aí dos últimos tempos, tá? Falando de tela, tela também excelente, a tecnologia continua super atual, super legal, não tenho o que falar. E a SPM, como eu já disse, né? É muito legal você poder ter a possibilidade de sacar essa canetinha e trabalhar, escrever, anotar, mudar uma apresentação, um slide de um PowerPoint, fazer o que você precisar, tirar uma foto ali, quando você precisar, quando for necessário. Realmente, é bem interessante e faz toda a diferença. No caso do Note 20 Ultra, que eu utilizava também, ele tinha configurações bem parrudas ali, com 256 de memória interna, 12 de RAM, se não estou enganado. Então, realmente, era ali, virava um mini PC no modo DeX, ficava ali um negócio bem interessante, bem legal mesmo, tá? E, assim, foi um celular que realmente deixou saudade. Eu acabei me desfazendo mais por conta de conteúdo, de não estar recebendo com a frequência, né? Com a frequência que eu gostaria, os aparelhos da Samsung para teste. E aí, eu tenho que me virar, né, gente? E aí, não dá para comprar tudo, dá para comprar alguns aparelhos e eu acabei optando pelo S21 Ultra para poder ter um pouquinho mais de conteúdo, já que o aparelho não estaria disponível, né? Um novo Note, como realmente não pintou, né? Nós já estamos no mês de lançamento e não pintou um novo Note, infelizmente. Aqui um ponto bem positivo, né? O super zoom de 50 vezes combinado, né? O ótico e o eletrônico ali, né? E o zoom de 5 vezes ótico. Lembrando que o S21 Ultra tem um zoom de... tem duas lentes. Uma de 3 ótico e outra de 10 ótico, tá? Então, também é... dá uma diferença bem interessante. Mas, tudo que eu pude gravar de conteúdo com o Galaxy Note, eu achei excelente. Acho que é um aparelho muito interessante. Bateria, eu confesso que ela é pior do que a bateria do meu aparelho atual, do S21 Ultra, mas tem o S21 Ultra 500 mAh mais, né? Então, realmente, não dá para comparar. Tem aí uma carga a mais. Não dá para realmente a gente querer que tenha o mesmo desempenho. Mas, assim, eu acho que ele chega com mais saúde, o S21 Ultra, no final do dia, do que a linha Note aí, original, né? O S20 Ultra, né? O S20 Ultra, não. O Note 20 Ultra, desculpa, gente. Aqui, falando um pouco de preço, hoje, na própria Samsung, ele pode ser encontrado aí por 6 mil reais. Teve uma queda significativa de preço, tá? A que eu optei pelo Note 20 Ultra, que é o meu preferido aí da linha. E, de qualquer forma, assim, é um investimento alto, mas, se fuçar, se procurar, dá para encontrar por menos na internet. Então, tem que fazer uma busca, né? Claro, tem muitos aparelhos aqui que não estão aí, não é um modelo Ultra, então tem que dar uma boa pesquisada, tá? Mas, dá para encontrar por um pouco menos aí pela internet. E, agora, vamos falar um pouquinho das alternativas, né? O que que sobrou para quem quis atualizar o aparelho? Bom, e para quem precisou, ou quis, ou precisou fazer a atualização, o que que sobrou, né, gente? Na verdade, sobrou o S21 Ultra. Eu brinco, né, que sobrou, mas é um aparelho que acabou me surpreendendo por alguns aspectos interessantes. Primeiro, apesar de ele ter chegado nas minhas mãos bem ruim, eu considero que, assim, ele aquecia muito, ele tinha problemas de superaquecimento com gravação de vídeos, com games mais pesados, ele era um aparelho bem difícil no começo, após aproximadamente duas atualizações, ele deu um salto absurdo em performance, ele já não aquece mais tanto como antes, a duração da bateria é melhor, isso é fato, do que a linha Note, o Note 20 Ultra. Então, se tornou um aparelho bem interessante. A questão de design, eu acho que ele não é, como eu gostaria, não tem a tela tão quadrada, vamos dizer assim, né, tão retangular quanto a da linha Note, mas ela é um pouco, sim, mais larga do que a linha S, a linha Plus, o S21 Plus. Então, é agradável para quem veio da linha Note, não é uma coisa que atrapalha, né, é uma coisa que está entre, vamos dizer, o Note e o Plus. Então, é agradável, não é ruim. O módulo de câmera, eu achei que ficou bem bonito, mas isso é uma questão de gosto de cada um, eu achei que ficou bem acabado, essa história aqui do metal acompanhar a lateral aqui, ó, eu achei que ficou bem bonito, e é um aparelho que, assim, eu posso dizer com toda segurança, com toda certeza, que só me trouxe alegria, tirando os meses iniciais ali, os dois primeiros meses, talvez mês e meio para dois, né, ele realmente superaquecia, mas como eu estava usando mais dentro de casa, não era nada que me atrapalhava muito, e, de resto, depois dessas duas atualizações, ele virou um aparelho realmente sensacional, redondo, não tenho nenhuma reclamação quanto à performance dele. Obviamente, tem sempre aquela história, puxa, ele não tem o slot para cartão de memória. No caso deste aparelho especificamente, eu não sinto falta, porque ele é o aparelho, o modelo com 16 de RAM, então eu sinto que ele tem mais saúde do que o Note 20 Ultra, tá? Tem de 12 para 16, e sai de 256 de memória interna para 512. Então, com 512, para vocês terem uma ideia, eu estava com 256 com um cartão de 128, então eu estou com mais memória do que antes. E não sinto falta, sinceramente, não é uma coisa, puxa, cadê o slot de memória, que sacanagem? Não. Claro, eu tenho 512, talvez se eu tivesse menos espaço, eu sentiria falta, mas com 512 não me fez diferença. Bom, agora vamos falar da capinha, né, eu comprei essa capinha aqui de silicone, né, que é um dos dois modelos, tem essa e tem aquela que fecha, né, para poder ter uma experiência de Galaxy Note mesmo fora da linha. O que eu senti com isso daqui, tá? Primeiro ponto, não sei se vai ficar claro no vídeo, é uma capinha que ela, além de grudar no bolso demais, né, porque é uma capinha de silicone, ela marca muito, ela fica feia, com pouco tempo de uso, ela está inteira manchada, e não tem o que fazer, não tem como limpar, não tem milagre nisso aqui. Colocando a capinha, vamos lá, colocando a capinha, o que que acontece? Nós ficamos com o aparelho com uma largura muito semelhante à da linha Note, então o que pode atrapalhar um pouco quem não é familiarizado com essa linha, no meu caso, que eu sou, eu gostei, eu achei que ficou uma pegada agradável porque ele ficou com a largura do Note, a impressão pelo menos é essa, tá, gente? Eu não estou com os dois aparelhos na mão, mas a impressão que ele ficou mais largo ficou agradável de usar. Vamos para a canetinha. Bom, a canetinha aqui não me incomodou em nada, o material da capinha me incomodou mais do que a canetinha está aqui, tá? A canetinha aqui, ela está super fácil de pegar, ela não cai nem ferrando, de jeito nenhum ela cai daqui, então ela está bem firme, não vai cair, não vai enroscar em nada, então o que realmente me atrapalhou foi o material da capinha. Se a capinha fosse daquele material, eu sei que é horrível, nem todo mundo gosta, mas se fosse assim, essa beleza aqui, dessa capinha mais resistente, da Samsung, de coça, a perninha e tudo, se fosse uma capinha dessa, um pouquinho mais larga para caber a caneta, eu estava feliz. Mas, silicone na capinha, eu não acho legal. Bom, superado essa questão do silicone na capinha, o que que acontece? Essa caneta aqui, ela não tem as funções do botão que você tem na linha Note, então ela é mais limitada, você não vai mudar slide, você não vai tirar foto, você não vai controlar câmera, você não vai fazer um monte de coisa, infelizmente, que essa caneta não é capaz, ela não é Bluetooth como a caneta que vem no Note, na linha Note, e especificamente, estamos falando do Note 20 Ultra, tá? Então, não é a mesma caneta, é fato. Para o meu uso, isso está atrapalhando? Não está atrapalhando. Por quê? Vou dar alguns motivos. Primeiro, eu gostei mais do formato dessa caneta, ela é um pouco mais arredondada, é menos chata do que a caneta da linha Note, então ela fica mais agradável para escrever, ela parece mais com uma caneta real do que a caneta que vem na linha Note, que é muito fininha, tá? Então, primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, quando você vai escrever, ela faz ali a pontinha da caneta, né? E quando você clica aqui no botão, você consegue puxar o menu. Então, você puxa aquele menu ali que você tem todas as opções e você faz praticamente tudo que você faz com a caneta anterior. Então, aqui você cria a nota, você faz a seleção inteligente, você tem a escrita na tela, você tem todos os recursos, deixa eu apertar de novo que se perderam os recursos, né? Você tem todos esses recursos aqui, toda essa lista de funcionalidades que eu já tinha na caneta anterior, tá? Então, hoje eu uso mais para criar as capinhas do canal, dos vídeos do canal, eu faço mais, se eu vou testar alguma edição, seja de foto ou de vídeo, também a caneta dá uma precisão legal, para fazer notas, para escrever as minhas notas, então, para essas coisas nas quais a caneta, vamos dizer, que ela trabalha como uma caneta, ela não trabalha como um controle, sabe? Tudo que é para usar como caneta, ela funciona super bem. Obviamente, se for para usar como um controle, ela não tem essa função, tá? No meu caso específico, como eu estou trabalhando em casa, eu não sinto falta porque se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou fazendo um notebook que está aqui em cima da mesa e não vou fazer no modo DeX, com a caneta, com alguma coisa, né? O controle aqui ligado um USB tipo C para HDMI, eu não vou ter esse trampo todo porque não é necessário, eu estou em casa, eu ligo no computador, é mais fácil, eu tenho mais recursos no computador do que no modo DeX, tá? Somente por conta disso, se eu estivesse no escritório, eu acho que eu sentiria muito mais falta da caneta, da linha Note do que eu sinto hoje, então hoje eu consigo conviver muito melhor com essa solução. Bom, essa solução chegou também de forma praticamente idêntica em função, ela chegou nas funções, essa solução chegou na linha dobrável, chegou no Fold, no Z Fold 3, então o novo dobrável da Samsung tem uma caneta muito semelhante com as mesmíssimas funções, só que com uma diferença, a pontinha lá daquela caneta, ela é móvel, é como se fosse uma borrachinha, pelo que eu pude entender, e é móvel para não machucar a tela, porque a tela ela é mais frágil, tá? Então essa é a diferença, mas pensando em funções, é a mesma coisa, você precisa colocar a caneta do lado de fora numa case, você compra a caneta à parte, você não vai ter todas as funções Bluetooth da caneta, você não vai guardar dentro do aparelho, então tem todos esses pontos envolvendo aí o Z Fold. Agora fica a dúvida, será que teremos um novo Note no ano que vem? Bom pessoal, então inicialmente existia sim a possibilidade de termos uma linha Note em 2022, possivelmente no mês de setembro, entre agosto e setembro, que normalmente são os meses, né, nos quais a Samsung anuncia a linha Note. Não é certeza ainda, não tem nada garantido, mas existe sim a possibilidade. Enquanto a empresa não abrir mão de forma oficial, né, se pronunciar no sentido de que não teremos mais linha Note, pra mim, em 2022 teremos aí um novo Note. Ainda tenho ali uma esperança. agora, será que realmente vai ter um aparelho da linha Note? Eu, sinceramente, eu não sei se isso vai acontecer, porque é aquela história, pra grande parte dos usuários, a caneta, ela, com essa função, né, como essa caneta que eu mostrei pra vocês, a função de caneta mesmo é a mais buscada, é a mais interessante, pra grande massa, tá? Então, eu não sei se realmente vai fazer tanta falta assim, e se o outro ponto, né, se o público da linha Galaxy Note migrou pra outros aparelhos, como foi o meu caso, né, que eu migrei pro S21 Ultra, mas eu não migrei porque, eu migrei por conta de conteúdo, não porque o aparelho precisasse ser trocado. Mas aí fica aquela história, será que o público da linha Note no mundo migrou pra outros aparelhos e se migrou, será que ele sentiu falta da caneta? Então, abrir mão da linha Note em um ano pode ser um teste interessante de demanda, né, eles vão conseguir entender, bom, realmente, o pessoal reclamou demais, nós temos volume de gente interessada, vamos desenvolver um novo Note, ou não, eles podem ter falado, olha, o que vendeu de acessório como esse aqui pra suprir a caneta, tá ótimo e a maioria dos nossos clientes dos novos aparelhos, seja do dobrável ou da linha S, veio da linha Note, então se isso tiver acontecido, infelizmente, eu não vejo muita chance de termos um aparelho da linha Note em 2022, mas teremos que esperar pra ver, ver performance de vendas de cada aparelho pra saber se realmente esse aparelho vai pintar ou não. o que informaram aí até recentemente no mercado foi que a linha S21 não vendeu tanto quanto as anteriores, quanto a S20 e anteriores, tá, e a S10, então parece que não vendeu tanto e a linha dobrável é uma aposta, ela teve uma redução de preço lá fora, então é uma aposta aí que nós não sabemos se realmente vai acabar performando bem, tendo uma boa venda ou não, isso tudo vamos aguardar os relatórios aí pra ver, mas de qualquer forma eu acho que tem todos esses fatores, né, o interesse em um eventual Note, se o usuário da linha Note migrou de aparelho ou permaneceu com a linha Note, o tempo de permanência de uma pessoa com a linha Note que costuma ser alto, né, não é um cara que troca todo ano, linha Note é pra ficar pelo menos uns 2, 3 anos, tranquilo, então tem essa série de fatores que vão influenciar na decisão aí da Samsung de lançar ou não um Note 20, aí 22, sei lá, no ano que vem, então tudo é possível, não sabemos ainda o que vai acontecer e temos que esperar pra ver, e queria saber de vocês, né, vocês, caso a linha Note não venha no ano de 2022, vocês vão migrar pra qual aparelho, para um dobrável, pra um linha S como esse, com uma canetinha, o que vocês pretendem fazer caso a linha Note não chegue mais ao mercado, deixe aí nos comentários que eu queria conhecer a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.